Olá de volta para mais um podcast aqui no Portal Meon, seja muito bem-vindo, hoje recebendo a visita do prefeito da cidade de Aparecida, aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, prefeito Luiz Carlos de Siqueira, tudo bem prefeito, seja muito bem-vindo ao Meon. Tudo bem, prazer enorme para mim estar aqui, estou a seu inteiro disposição para falar de uma terra tão querida, tão amada, tão sensível aos olhos e ao coração do povo brasileiro. É verdade, é a cidade que acredito que no país seja uma das mais visitadas pelas pessoas durante o ano todo, né prefeito? É a mais visitada, Aparecida recebe 13 milhões de peregrinos ao ano, e é uma cidade que é depositária da fé, da esperança, do catolicismo brasileiro, e estamos lá cuidando com muito amor, com muita lealdade, moralidade, acima de tudo na legalidade também, mas é uma cidade hoje que vive um momento muito bom administrativamente falando, e isso nos deixa felizes. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a administração do prefeito Luiz Carlos de Siqueira e em Aparecida, a questão do controle fiscal, né, de sanear as finanças do município, a gente sabe que é muito difícil, tivemos o período da pandemia, onde acredito que a cidade sofreu bastante, né, por conta dos turistas que deixaram de frequentar a Basílica Nacional e a cidade, como é que o prefeito conseguiu trabalhar nesse período, né, porque a gente imagina que a arrecadação tenha diminuído, né? Ah, sim, eu digo para todas as pessoas, para as autoridades estaduais, federais, que a Aparecida foi a cidade brasileira que mais sofreu, a número um de sofrimento, de altíssima vulnerabilidade social, subjulgamento social, a cidade ficou literalmente fechada, com 85% de desempregado, a nossa economia se sustenta no depositário da fé e da esperança, né, e com isso, sem economia, você não tinha social, e não tendo social, você partiu para a vulnerabilidade, no subjulgamento social. Não foi fácil os dois primeiros anos, foi muito difícil, porque primeiro que você pega uma cidade fechada, 90% de inadimplência da carga tributária, fome para todo lado, a população da classe, não só a classe menos favorecida, não, um grande segmento da sociedade entrou mesmo no pânico social. Mas a gente foi se entregando, nos colocamos a nível nacional também, para contar com o coração misericordioso e solidário do povo brasileiro, né, até por ser uma cidade muito querida, a gente teve ajuda desse povo brasileiro, onde a gente pôde alimentar a cidade por mais de nove meses, com 15 mil cestas básicas, uma em cada casa a gente entregava, distribuíam mais de 200 mil litros de leite, centenas de toneladas de verdura, frutas, alimentos e a gente foi tomando medidas duras também, sem clientelismo, sem fisiologismo político e agora recente nós tivemos uma grande satisfação, depois de 20 e poucos anos, a cidade não tinha uma conta aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 20 anos? Mais de 20 anos. Sem aprovar contas? Sem aprovar contas. E agora conseguiu? Conseguimos aprovar em primeira auditoria. Evidentemente que não é fácil você aprovar uma conta no tribunal, por razões técnicas, orçamentárias, né, a legislação toda hora está mudando, o processo de resoluções toda hora tem uma resolução nova, mas a gente teve êxito. Quando você trabalha com amor e esse amor é transformado na lealdade, assim, na moralidade, hoje a cidade está bem, paga as suas contas em ordem, a gente compra tudo pela plataforma, tudo o processo eletrônico, não tem um favor. Interessante, prefeito. Durante a campanha eleitoral, lá em 20, já estávamos na pandemia, né, quer dizer, o senhor já sabia o que ia enfrentar ali na frente, né, talvez já tivesse um planejamento, né, de como iniciar a administração, né, porque estávamos exatamente no pior período, né. O que eu posso dizer a você, o que me ajudou muito, e digo isso para a minha população, eu sou muito popular, eu vivo na rua, e eu fiquei na Câmara Municipal muito tempo, então, sempre fui um conhecedor da legislação, né, do legal, do regimental, do orgânico, e de experiência de vida também. Tudo isso fez a junção do útil ao agradável, né, você poder tomar as decisões corretas, no momento correto, mas eu não sou de exorbitar, eu sou sereno, eu vou com calma, às vezes as pessoas pensam que eu demoro para tomar, não é isso, você tem que estar peneirando, guardar o que é bom, o que é ruim e jogar fora. Tomar a decisão correta. Correta, para que você não tenha que tomar e voltar atrás, tomar e voltar atrás. Mas a cidade hoje, assim, se você perguntar para mim, como filho da terra, alguém que ama a terra, que partilhou amor a vida toda, que fez parceria com a sociedade, eu, pessoalmente, estou muito feliz na cidade. Como funciona a Preventura de Aparecida? Tem uma ligação ali com o Santuário de Conversa, porque os eventos são praticamente todos realizados lá dentro, ali que atrai o grande público, só que tem toda a infraestrutura do município, a cidade tem que dar esse conforto também para quem está chegando. Como é que é esse entendimento entre vocês? Eu, pela minha própria formação cristã, eu sou de um berço de elevada formação cristã, historicamente. Então, sempre tive respeito pela igreja, isso passado pelo meu pai, pela minha família, como num todo. E agora, como prefeito e como cristão, eu mantenho com eles uma relação de respeito, de parceria, acho eles fantásticos, tudo que eles põem à mão é competência, é gestão, e eu estou me mantendo nessa relação, tiro o aprendizado deles para a gente colocar lá fora, porque eu digo assim, nós temos duas aparecidas, né? A aparecida para dentro do muro, onde está o Santuário Nacional, é a aparecida da competência. Para fora do muro, é a aparecida da incompetência. Temos que assumir isso. Eu, agora, estou vagarosamente, não vamos transformar tudo da noite para o dia, não, para que esses gastos públicos sejam passados lá para as políticas públicas, né? Num processo de inclusão, né? Você levar as políticas públicas até quem mais precisa e trazê-los para dentro delas. Em termos de mobilidade, a aparecida é uma cidade acanhada, cheia de problemas, e não tem ela como melhorar essa mobilidade. Há uma concentração muito grande num único local, digamos assim, na parte central, né? É, na parte central. Mas difícil mudar, né? Porque ela já está ali, né? Difícil mudar. E outra, você tem 50 mil habitantes, amanhã é sexta. Ela vai para 300 nesse final de semana. Esse mês, julho, a aparecida recebe um milhão e meio de peregrinos. Férias, as pessoas gostam de ir lá. E isso mexe com a estrutura de pessoal, da configura, blá, 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 blá. Mexe. Trânsito. Você chega sábado e domingo, por exemplo, o custo da máquina é muito alto, né? Horas extras, médicos triplicados, enfermeiras, técnicos, motoristas, segurança, fiscalização. Há uma demanda muito grande de consumo de mão de obra, entendi, né? Mas eu, para falar a verdade de você, a minha cidade está bem hoje. É uma das melhores da região em termos econômicos. Paga as suas contas em ordem, paga o que tem que ser pago. Hoje tem quantos funcionários na prefeitura? Pessoas que prestam ser presta. A prefeitura tem mil funcionários no movimento de carreira. Depois nós temos algumas terceirizadas que devem levar a prefeitura para mil e trezentos, mil e trezentos e dois. A área da saúde, prefeito, a gente sempre conversa com os prefeitos e é realmente um gargalo, né? Uma área mais complicada. Mas a Aparecida está conseguindo colocar também a casa em ordem na saúde. Inclusive vocês inauguraram recentemente um centro de especialidades, de imagem, uma coisa assim que a gente sabe que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. Ah, sim. Ontem nós tivemos um dia histórico para a cidade. Histórico no sentido assim, do resgate da dignidade da pessoa humana, né? De melhorar a vida das pessoas, de ter compaixão, misericórdia daqueles que mais precisam. Então a gente inaugurou ontem um centro de diagnóstico avançadíssimo, juntamente com o centro de especialidades médicas, no mesmo local. e nós estamos agora abastecendo essas especialidades, seja obstetra, gineco, cardio, cardio, neuro, pediatria, sabe? Fisiologia. Estamos avançando e muito para que a gente cumpra o papel do homem público, saúde. Se as pessoas tiverem saúde, elas têm dignidade. Eu faço saúde a vida toda, eu gosto muito, cuido de gente a vida toda, mais de 30 anos. E as pessoas vão fazer um exame em Caraguatatuba, São Paulo, Campinas, fica sem dormir, sem dinheiro para alimentar, às vezes sai daqui 3 horas para chegar lá em São Paulo. A prefeitura fica numa condução. E esperar um exame 10 horas, outro às 2, outro às 4, a van cheia, um sofrimento. Eu já estou conseguindo derrubar 70% dessas viagens. E meu desejo é chegar a 95%. Só ficar com a cirurgia de alta complexidade. Daí nós não teríamos uma cirurgia de oncologias, as cardíacas. E no mais, encerrar de uma vez por todas. Olha só. Daí não viajam mais, tem o exame na porta de casa. Hoje os exames de imagem lá você faz, já sai com o QR Code, já pode levar para o médico imediatamente. Mas se você precisar de um laudo escrito, daí você leva 2, 3, 4, 5 dias, que é natural. Mas o QR Code sai na hora. Coronoscopia, endoscopia, ecocardiograma, doper das carotas, doper das pernas. Eu domino bem saúde, tenho profundo conhecimento. Então, é assim, é muita alegria, muita, sabe, você saber que é uma cidade que está fazendo tudo isso com recurso próprio. Ótimo. Sabendo sanear, né? Sabendo fechar as torneiras, como dizem, e administrar bem o dinheiro público. É, mas como você sabe, hoje em dia, essas redes sociais é um inferno, né? A oposição, ela torce para não dar certo. Fala do amor, mas quer o produto final do sangue. Mas eu estou sossegado, tranquilo, muito feliz. Não é fácil. Prefeito, só para a gente caminhar aqui para o final da nossa conversa, nós temos aí mais um ano e meio de mandato, pelo menos, com direito, né, à reeleição, né, se o prefeito desejar concorrer à reeleição. De plano daqui para frente, o que ainda dá para fazer pelo município? O que você ainda não conseguiu fazer, mas vai tentar fazer? Vou continuar investindo na máquina humana, né? É o meu caminho, é o que eu gosto de fazer, né? Evidentemente que as pessoas falam muito em obras, né? Então, a melhor obra, a mais amável, a mais querida, a mais desejada, é a obra do investimento da máquina humana, para você melhorar a vida das pessoas, né? Eu tenho vários projetos, agora mesmo eu tenho um bairro lá de 10 mil habitantes, que chama Bairro do Itaguaçu, lá já tem uma UBS, né? Mas eu vou iniciar agora um centro social avançadíssimo lá, uma creche moderníssima, oferecendo 150 vagas, é um bairro de classe trabalhadora, de classe operária, vou construir uma pré-escola moderníssima lá também, tudo no mesmo conjunto, um CRAS, uma nova UBS, e vou construir também um posto avançado de serviço da prefeitura, porque é um bairro que fica a 3,5 km do centro, para mim facilitar a vida das pessoas daquele bairro, mas esse centro também vai ser uma outra obra fantástica, assim, que massageia a onda, gente, né? Você poder melhorar, né? Olha, muito bom ter a presença do prefeito de Aparecida por aqui com a gente, o Luiz Carlos de Siqueira, conhecendo também os produtos do Meon, né? Já deu uma folheada aqui na revista, no jornal. Prefeito, muito obrigado por ter colocado um pouquinho do teu tempo aí para o outro lado com a gente. Eu que agradeço a oportunidade que você nos dá da gente divulgar as coisas de uma terra amada, querida, sensível, né? Eu sempre digo isso. Então, eu venho com muito prazer, com muita alegria, eu que agradeço. Muito obrigado. Prefeito Luiz Carlos de Siqueira participou com a gente aqui no podcast do Meon. Até a próxima edição. Até lá.